Música Já é carnaval no Imperato! Fala galera, eu tô de volta e dessa vez é por um bom motivo. Você já sabe que aqui a gente tem atrações um ano inteiro, pra todos os gostos. Mas é na época do carnaval que o samba e as marchinhas chegam com força total aqui no Imperato. E é por isso que a gente veio aqui hoje, pra conferir o clima do baile do Cordão da Bola Preta e ver a expectativa da galera pro carnaval. Vamos embora lá? Música Qual que é a importância do carnaval? O carnaval é uma festa cultural muito importante, é a essência do Rio de Janeiro. E o Imperato proporcionando a gente um tremendo baile, muito show de bola. Estamos aqui reunidos pra curtir bastante esse momento aqui de alegria e empolgação. Música É gente, a gente tá aqui com o vencedor da fantasia mais criativa. Que eu não sei muito bem o que que é, mas é criativo, né? Parabéns, viu? Vamos jogar... Êêêêê! Vamos embora daqui, gente. Dona Lúcia foi a vencedora da fantasia mais bonita. Muito bonita. Dá uma voltinha nessa bruxa. Ela é bruxa amada oeste, bruxa amada o leste. Como é que ela é? Ah, aquela buchinha do bem. Música E aí, Dona Benita, a senhora gostou hoje do cordão da Bola Preta? Pô, gostar é apelido, adorei. Eles são... não é dez, é mil. Eu adoro o bloco da Bola Preta. Todo ano eu vou lá olhar eles lá. A gente tá aqui com o Flávio, que é o idealizador do projeto Quartas Brasileiras, que trouxe o cordão da Bola Preta aqui pro Imperato. De onde que vem essa ideia de colocar o cordão da Bola Preta 4 horas da tarde aqui no Imperato? Diz pra gente. Então, o projeto Quartas Brasileiras está quase comemorando dois anos. E tem um público tão gostoso, né? Que esse público fiel, cativo, né? Que já vem, que lota aqui as sessões. Mas aí a gente falou, poxa, mas será que é só pra isso? Não, vamos fazer um baile pra família inteira. E veio criança, veio adulto, veio pai, veio tio, veio avó. E foi uma delícia, né? Música 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 Música